Hoje, hoje tem médico da avó? Hoje? É três e meio. Ah, três e meio seu médico? Vai de carrão, ar-condicionado. Ah, você merece. Eu já tô gastando dinheiro não com esse carrão. Ah, foi quase quarenta e sete mil, sabe? À vista. Eu já comprava um carro, já pegou um pouquinho de carro. Né? Só pra andar uns dias depois do meu avô? Eu não ia doido. Doido pra fazer vocês felizes. Eu sei. E a gente tá aqui tentando, sabe? Dói, isso aí não faz felicidade da gente. Mas olha, depois que sua vida ficou um pouco mais confortável, eu vi vocês tirando uns sorrisinhos. Acho que vida boa é gostosa, né? O mais fácil da minha vida é rir. Não sou de muito chorar, não sou de rir. Nem de reclamar, né? Ai. Hoje a Ana vem aqui fazer a ginástica? Não. Amanhã? Quarta. Ah, de quarta e sexta? Que legal, vai ter ginástica. E amanhã? Dia nove? Não. Hoje é dia dezesseis. É. Já? Já. Não tá acabando janeiro. Essa semana, essa semana, você ficou internado. Você nem viu ela passar. Eu vou até fazer uma marcação aqui, ó. Pra você lembrar bem. Toda vez que for tomar uma, lembrar bem. Que nós tá passando. Eu vou até marcar aqui, ó. Ó, quatro dias pra nós lembrar, ó. Ali. Ali. Naquela semana. Por incrível que pareça. Nasceu. No mundo. O super vovô Anésio. Tá todo mundo falando na televisão. Na televisão tão falando. É o super vovô Anésio de rincão. É o vovô mais forte do Brasil. Tá passando na televisão? É. Você se tornou a figura mais importante do Brasil. É o vovô do Brasil, vovô Anésio. Meus parabéns. Agora você vai tomar um café comigo, né? Ah, eu já tomei café? Ah, pô. Come comigo aí. Ah. Que isso, meu. Vai daria o seu copo.